Eu não posso E sofrir Faça-te conta Que o tempo passou E que tudo Entre nós terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez Nos vejamos Depois Não Eu não posso Lembrar que te amei Não Eu preciso Esquecer que sofri Faça-te conta Que o tempo passou E que tudo Entre nós terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez Nos vejamos Depois Vida comprida Estrada Alongada Arco à procura De alguém À procura De nada Indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quer saber Na volta Te encontrei No mesmo Lugar Faça-te conta Que o tempo passou E que tudo Entre nós Terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez Nos vejamos Depois Voz 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 Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade assim até que é bom Pra gente se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive é sonhar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade assim até que é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me der eu voltar Nos braços do meu xodó Saudade assim faz doer A marca que nem giró Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Porém se a gente vive é sonhar Com o amor que a gente um dia perdeu Saudade assim até que é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me der eu voltar Nos braços do meu xodó Saudade assim faz doer A marca que nem giró Mas ninguém pode dizer Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Ai 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 Amém. E aí eu voltei pra ver você, faz bem a minha mente olhar, quando essa coisa linda passa, eu sinto minha alma bailar, vontade de viver, voltei pra ver você. E dessa vez eu não vi só, ele pediu pra acompanhar, quando essa coisa linda passa, um vento firme, toca o mar, parece até cantar, quem vê lhe dá lugar. É linda, é linda, é muito linda, eu disse que voltava ainda, quando essa coisa linda passa, eu sinto a terra balançar. Hoje eu me ativo ao mar, vou com você nadar, e dessa vez sou um nadador, não sei mais, ei de me arranjar, quando essa coisa linda passa, muda até a cor do mar. O mundo para quando vejo você, coração bate afobado, tum tum, os que bum bum, os que bum bum. Ei, 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 o mundo para quando vejo você, coração bate afobado, tum tum, os que bum bum, os que bum bum. É, eu voltei pra ver você. Eu voltei pra ver você. O que eu aprendi na vida Foi nunca mais me aborrecer O que mais dia menos dia Tudo vai se resolver Pensei em reformar o mundo Achei que estava com a razão Mas se ficar pensando em tudo Não resolvo nada não Se eu não estiver em paz comigo Fica claro, não consigo nem me entender Hoje eu curto a minha vida Porque sei que a vida é curta E um dia eu também vou Por isso mesmo eu quero paz, paz, paz Declaro paz Declaro paz, paz, paz Enquanto eu viver E um dia eu também vou Pensei em reformar o mundo Achei que estava com a razão Mas se ficar pensando em tudo Não resolvo nada não Se eu não estiver em paz comigo Fica claro, não consigo nem me entender Hoje eu curto a minha vida Porque sei que a vida é curta E um dia eu também vou Por isso mesmo eu quero Paz, paz, paz Tem claro, paz Tem claro, paz, paz, paz Enquanto eu viver Só se vê todo mundo correr Poguete a subir ou bomba cair Ninguém mais pode se entender Escreve em jornais de guerra e de paz E tudo mesmo assim não é tão ruim Como é bom se viver Em nosso mundo tão louco Os homens parecem gostar de criar confusão Como é bom se viver Em nosso mundo tão louco Os homens parecem gostar de perder a razão Lá, 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 As nações pensam pra onde ir Tumulto geral, colapso total Espiões pensam em descobrir Segredos vitais, um louco a mais Mas miúdo mesmo assim não é tão ruim Como é bom se viver Em nosso mundo tão louco Os homens parecem gostar de criar confusão Como é bom se viver Em nosso mundo tão louco Os homens parecem gostar de perder a razão La, 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 la La, 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 la La, 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 la Um giramundo como eu Que vive a vida a procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias, esperarei E de passo em passo eu procurarei E acharei, acharei, acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro Eu sou menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol Eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito De andar sempre na moda E pro meu amor puro e belo Eu gosto de contar as minhas cosas Eu gosto de contar as minhas coisas Eu gosto de contar as minhas coisas E assim vai Era um garoto que como eu Amava os Beatles, os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do ventre Cabelos longos não usa mais Nem toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota, ratatatá Não tem amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Stones No peito, no coração não há Mas duas medalhas ou três Não tem amigos, nem mais garotas Não tem amigos, nem mais garotas Ratatatá 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 Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão Novo em cada amanhecer O tempo passa O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Nossos passos pelo chão Nossos passos pelo chão vão ficar Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Vem de os bois, o filho e o moço vai casar É feriado, hoje a roça vai parar Vem cá depois, preciso mandar ver peru Oh Rosa, vê se os dois preferem um tatu Hey! Sela, meu burro, sé Vai convidar te a um Traz da cidade um pano pra mulher Hey! Rosa, olha o pirão Põe caldo de feijão Faz da maneira que o pai dela quer Tem dias depois, o filho agora vai casar Vai ser a melhor festa Vai ser a melhor festa que eu tenho no lugar Vem cá depois Preciso mandar ver peru Oh Rosa, vê se o doce é melhor te mamar Hey! Sela, meu burro, sé Vai convidar te a um Traz da cidade um pano pra mulher Hey! Rosa, olha o pirão Põe caldo de feijão Faz da maneira que o pai dela quer Vem de os bois 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 Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro Eu Trago bananas pra vender Bananas de todas qualidades Quem vai querer? Olha a banana nananica Olha a banana mamansã Olha a banana ouro Olha a banana prata Olha a banana da terra figo São Tomé Olha a banana d'água Eu Eu Sou um menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol Eu tenho que ser bananeiro Pois Pois eu gosto muito O mundo O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas Eu também tenho meu cartaz Eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim Vai trabalhar Olha a banana Olha a banana Olha a banana Olha o bananeiro Mãe 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 Mas eu sou honrado Mãe Mãe Olha a banana Olha o bananeiro Mãe Mãe Vamos uma Olha a banana Olha o bananeiro Banana Banana O bananeiro Bananeiro Banana bananeiro Olha a banana Bananeiro Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha e ficar Bem mais perto de Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir E acompanhar Toda a minha escalada E ajudar E mostrar como é O meu grito de amor E de fé Eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Que eu posso ver Que seria de mim Sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor Mesmo que eu chore Obrigado Senhor Por eu saber Que tudo isso me mostra O caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Que o sol nasceu Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pelas estrelas Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Pela esperança Obrigado Senhor Pelo perdão Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor Pelo perdão Obrigado Senhor Agradeço Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Teu amor não vai ser eu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espia Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento que na beira lá da coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espia Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Felicidade foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Ainda mora e é por isso que eu gosto Ainda mora e é por isso que eu gosto Atrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Ainda mora e é por isso que eu gosto Não me pergunte quem sou De onde vim, pra onde vou Sou passageiro do tempo Tô aqui, já me vou Vim numa estrela sem luz Para não te acordar Me transportei da saudade Pra realidade E aqui me parar Por que... Por que... Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Nada mais que um momento E o meu pensamento E o meu pensamento E o meu pensamento De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Não me perguntar Não me pergunte quem sou Tive esse desejo louco De te acorrentar De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não me lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Lágrimas, lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Me aceitar Prometo agora eu vou fazer Por onde nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer Por onde nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Boa noite